Fala, alô, fala galera, que é o Filho Lerô falando, tá bom, desculpa pelo alô, cheguei uma pira mesmo. Galera, então, como eu falei, vai começar a nossa série de Minecraft, Ruina das Martes, porra, me lembrei, hein. História, regra, vou dar uma pausadinha, galera, já volto. Vou lutando aqui, galera, então, vamos ler os livros, 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 garganta fudida. Leia primeiro. Olá, bem-vindo ao mapa de Aventura, Ruina das Mortes, um mapa de terror com a história assustadora para você. O mapa foi criado por Craft Trins, a história e o enredo do jogo com as regras. Estão neste barro, por favor, respeite. Instruções, regras. Proibido quebrar blocos, proibido colocar blocos, siga as placas. A regra mais importante, se divirta-se. Instruções, aqui você vai, instrução, na sala de baús em frente ao quarto. Já volto, galera, mais um probleminha. Vou, tanto aqui, galera. Estamos aqui na sala, galera, tem visita ali, tá foda. Tem umas tochas, um relógio, uma bússola, não sei o que. Opa, consegui ler o livro, sou tão ninja. Aqui tem arco, muitas flechas, comida. Vamos terminar de ler os livros. Vamos ler, regras, já foi. Lia primeiro, não. História. A história está no balão da biblioteca, beleza. Já vamos deixar aqui, esses aqui, né, para não ocupar nosso espaço. Porque nós somos caçadores. Os caçadores têm que ter espaço em seu inventário. Para matar todos os mobs maldiçoados. Do reino maldiçoado. Distort Vile. Alguma coisa assim. Vou pegar uma massa dourada. Para cima, para baixo. Aqui nós temos... Já queimando, aqui alguma coisa. Ah, deixa eu ir para lá, né, os negócios queimados lá. Porque, galera, essa sériezinha eu escrevi ainda é interessante. Livro. A história dá um jogo, negada. Ah, galera, e também, deixa eu dar um crédito aí, né. Estou usando a textura do disco, que é muito... Eu gosto. A história se passa numa vila chamada Sturt Vile. Onde foi encontrado um... Um ruínas. E nesta ruína havia um livro. Ao ler este livro, os mineradores da vila ficaram perplexos. Na capa do livro estavam gravadas as palavras. Livros da morte. Ao abrir o livro, os mineradores foram amaldiçoados na primeira página. E diziam, ao ler as palavras, você está amaldiçoado. Já volto. Voltando aqui, galera. Estou estressadas, pra caralho. Vocês filha da puta, fica berrando aqui. Morrerás em seis dias. Ressuscitarás, não mais ao mesmo. Oh my god, vai virar zumbi. Não, mas você não mais vivo. Isso é uma incógnita. Como uma pessoa morreria... Não se ressuscitaria, mas não estaria viva. Isso é que você vai descobrir ao decorar deste mapa. Terão baús com livros como este dentro. Contém informações. Siga a ordem dos baús. Todos eles têm uma placa em cima. Escrito livro 1, livro 2, assim por diante. Vou guardar já esse livro aqui. Porque a história do jogo tem que ficar bem guardada aí, pra não rolar nenhum problem. Já volto. Não, eu não volto. Vou ficar. Um Creeper! Não. Meu Deus do céu. Vamos dormir aqui. Porque o Creeper ir embora para a casa dele, tá ligado? Vamos dormir aqui. Dormimos. Creeper maldito, Creeper maldito. Lá, 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 lá. Saia da porta da minha casa. Porque senão eu vou te matar. Que isso? Sou muito cantor. Vamos vindo por aqui. Vamos vindo aí, conhecendo o mapa. Agora se tiver com um pouquinho de lag, problema de PC ruim mesmo. Nossa, já tem nosso primeiro inimigo. Uma aranha mortal. Da terra das aranhas mortais. Um zumbi, você vem no fogo aqui, vem matar. Um zumbi maldiçoado. Caralho, ele tá alto, só. Põe o sangue aqui. Por que eu não gosto de ir muito alto? Esqueleto! Sei que você não me estimou, mas... Nossa! Cara, essa espada é muito boa. Afiado um, rapaz. Aqui é uma espada de ferro, né? Ninja. Ninja. Vamos vendo que vai se subseguir aqui na parada. Cala a boca! Cala a boca! Tive que mandar calar a boca. Na jungle vai lagar tudo aqui mesmo, né? Esse velho da Xuxa, assim mesmo. O que tá escrito aqui? É... Caminho para Desert City e Sturt Valley. Vê, vê, vê. Cuidado, perigo. Opa! Persu de plates. Que isso, sou muito desdiviador de flechas. Porque eu sou bom pra caralho no Minecraft Guerra. Só que não. Vamos subir a escada. Subindo, subindo, subindo. Aí. Nossa! Que lag. Comece a tocar a música no Minecraft. Essa bosta dessa música. Tomar no cu. Minecraft. Subir a escada, subir a escada, subir a escada. Quase que eu pulei pra fora ali. Até que não tá com um lag muito fodástico, mas tá com um pouquinho assim. Eu ando pulando, 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 pulando. Como vocês podem ver, vamos chegando em Desert City. Levidando, sou um maldecedor de escada. Caminho para Sturt Valley. Deserto City, cuidado. Piro. Aqui não tem nada. Nada. É foda que tem que ver em tudo, né? Porque se não tem um livro 1, livro 2, toma no cu. Leu o livro, toma no cu. Leu essas plaquinhas. Pocas no capeta, rapaz. Aí, ó. Como é que tá escrito nesse livro? Diário. Meus pais estão morrendo já. Não há quase ninguém vivo. Aquelas coisas horríveis nos atordoando. Na noite de socorro, alguém nos ajuda. Filha da puta. imediatamente, antes que seja tarde, socorro. Só que os caras que escreveram isso aqui, cara, escrevem muito mal, cara. Desculpem falar. Tem uns erros de português aí, ó. De falar, hein. Vamos melhorar essa porra aí. Parar de faltar aula pra ficar fazendo mapa de Minecraft. É mancadinha. Frango. Flora galinha. Subindo aqui. Instrução. Dois. Livro. Uma aí. Vamos ler, vamos ler. Vem pra minha mão. Instruções. A continuação da história se encontra num cemitério de Struttweiler, no livro, dentro de uma cova. Uma cova misteriosa. E eu não queria ir lá de noite. Você vai se arrepender. Vamos ler aqui o livro dois. Três dias após o achado das ruínas e de terem lido o livro da morte, eles começaram a entender o que aquilo estava escrito lá. Queria dizer, após o sepultamento dos mineradores, que haviam misteriosamente morrido, um familiar do morto foi ao cemitério à noite e se assustou ao ver que o túmulo estava aberto e vazio. Nossa senhora, hein. Cacete. Tomaram no cu. No bagulho em uma das torres de guarda de estacidade há um manual com algumas instruções. É por isso que eu falei, né. Tem que ser feito a dessas porra das casas aí, tá ligado, mano? Pra não deixar ninguém pra trás aí. Diz pra tudo, senão não vai entender a porra da história aí. O enredo da porra da história. Puta, um diamante. Fiquei isso. Diamante da sorte. Muito bom. Meu Deus, que socorro. Não vou te ajudar, não. Tô aqui jogando de malucão mesmo. Bicho, capacete de douro aqui, mano. Vou guardar ele no meu inventário. Que vai ficar super lotado daqui a um tempo. Opa. Largou aqui, mas voltou ao normal e continua alagado. O lag já sido tão alto, tá ligado, velho? Que tipo, tipo, dado lag em cima do lag, tem fudeu geral mesmo. Leite pra caso nos envenenem, né? E aqui, pode ser a última torre da girumba doida aí. Isso é foto? Tá escrito tipo assim, ó. Te enganei, tá ligado? Vixe, velho. Desculpa. É melhor eu te agradeço do cara do vocalista, da banda. Beeruslandia. É, galera. Acho que eu já achei os livros dessa instrução. Então já levamos tudo. Vamos indo nessa roupa. Quase bateu a cabeça ali, mas não. Vamos ver o que tá escrito aqui. Caminho para a destrutiva. Siga as tochas. Indo pulando. Puxo muito puleiro. Olha isso. Que isso. Isso é muito bom. Quase relei. Olha o centro de macumba aí, de cacto. Galera, eu acho que esse episódio vai ficando por aqui. Parece que ele foi pequeno, mas deve ter sido pequeno ou muito grande. Porque nós ficamos lendo, né? Eu li. Lê pra caralho. Pelo amor de Deus. Vamos ficando por aqui nessa casa, cheia de teia de aranha aqui. Uma caminha para nós dormir. E valeu, galera. Deixa um like favorito com vocês. Se vocês tiverem que apoiarem a série, eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Prometo. Eu vou voltar. Falou e fui.